E aí galera, beleza? Bom, cá estamos no nosso terceiro vídeo da série Terceiro capítulo do jogo Consequências Quais serão as consequências De usonirmos ao Elias Pra tentar sair desse sistema prisional Do espaço Detalhe que o vírus Tá só evoluindo Tô jogando junto com a minha esposa no Play 5 E aí, onde eu tô com o mouse aí em cima É a câmera do Play 5 E tá focalizado na parede Não tem muita resolução, enfim E a gente tava de boa também na cama jogando Bem, é isso E você quer continuar assistindo o jogo Deixe seu comentário Siga o canal, deixe seu like Um abraço e até a próxima e segue o vídeo Episódio da série Se eu me enxergue o vídeo Tá bom Tá feliz na segurança Segurança é não, viu? Segurança é não, viu? Deu errado aqui Não faz nada, não é boa Morra, você não consegue matar ele Nem dá Entra no mouse aí Vou abrir as coisas Tem muito Não, não está Ah, pô Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem É problema É porra e aí e aí e aí e eu tô no limite da vida aqui não tá louco e não apareceu mais nenhum bicho mais e aí 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 Você lembra do que aconteceu? O que aconteceu? Não estava ainda Já que aconteceu de novo Coitado da promissão E uma arma no Forjador Por favor, faça uma escolha de ballot Meu Deus, o negócio custa R$ 200,00 Eu só tenho R$ 146,00 Não mandou, né? Não tem nem um de R$ 100,00 Não Só de R$ 200,00 Vai ali comprar, você está em vender Agora aumentou, R$ 247,00 Mas é que a melhoria dei a estabilidade Mas eu digo, vamos ver que você te disse que tinha R$ 240,00 Tinha R$ 140,00 Pega uma arma ali por dentro Cuidado Hoje em dia Vou cheirar Você conseguiu? Não sei Mas eu acho que é um golpe de r$ 146,00 Você pode voar. Eu encontrei um inimigo com a habilidade de hackar o network e chamar um de Robin. A bad news é que eles estão no chão. A segurança máxima. Vai ficar muito difícil. Ficou a ficar aqui. Ficou a bother, não é? Sim, desde que eu consegui. Sim, eles podem escrapar o seu cérebro um pouco. Não se preocupe, você está acostumado. Sim, você sabe muito sobre esses lugares. Sim, eu não tive nada a tempo. Ok, então, o que é próximo? A chão? Vamos pular em lá? Eu gostaria de poder. Não vai ser tão fácil, mas... Eu sei. Sim. E vai para outro lugar? E vai para outro lugar? Sim. Eu vou fazer tudo. Calma aí, mano. Deixa eu fazer tudo. Calma aí, mano. Calma aí. Quero no jogo isso aqui é ser o solvista. Não dá pra ver. Deixa eu colocar na câmera. Hum? Vou colocar na câmera. Não esqueça. Tomar? Vai. Colocar. Tomar pelo seu rosto. Meu Deus é folgado. Sabe o caminho bom pra ele? Fiquei contigo e ela já tá muito difícil. Ah não. Pior que ele quer que você saia daí, senão ele vai botar lá pra boca do outro. Ah não. Tem. Tá? Tá. Um. Tão tempo. Tão tempo e está tratado prazer em colher na página da fearful. Tão tempo tá O que é que você fala? Bem que você falou, hein? O cara se transformou É O cara se transformou Olha Infecta, né? 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 É? Não é? Né? świat? Eu acho que vocês vão encontrar o diretor. O morto? Não. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O que é?